Ora, como disse há instantes, hoje vamos abordar um pouco o tema das moedas sociais, moedas alternativas, enfim, há vários nomes. Para tal, resolvi convidar o Vítor Mendes, ativista social, que está em linha connosco via Skype. Vítor, boa noite. Boa noite, António. É down, tudo bem o que é, rapaz? Tudo bem. Novacomunidade.org, para quem não conhece, digamos que tu geras uma página na internet, partilhas vários documentários, várias informações. Queres falar um bocadinho, antes de avançarmos propriamente para a questão das moedas locais, para quem não conhece, explicar-vos um pouco que trabalho é esse, que site é esse, que informação é essa, que tens vindo a partilhar? Isso surgiu em 2008, comecei a pesquisar como é que funcionava o mundo e como é que seria melhor a forma de resolvermos o máximo possível os problemas, né, na guerra, na fome, etc. E, na sequência dos resultados, nas minhas pesquisas fiz o site, que tem basicamente três objetivos. O primeiro objetivo é divulgar informação, documentários, informação sobre o sistema monetário, etc. Porque as pessoas só conseguem ver o mundo de outra forma se tiverem acesso a nova informação, esse é o principal objetivo. Depois, o segundo objetivo é divulgar a solução, que é o cooperativismo. É um divulgo de tudo o que existe, tudo mais avançado no setor cooperativo. E, em terceiro lugar, o menos importante é o modelo cooperativo familiar, que foi um modelo simples que eu criei, que cada pessoa devia tentar implantá-lo na sua comunidade. E se todas as pessoas o fizessem, faz conta que era como se todos fossem unindo as mãos, ou seja, cooperando. Até que todo o mundo fosse, tipo, uma cooperativa gigante. Mas o mais importante é divulgar a informação e divulgar o sistema económico melhor que existe, que é o cooperativismo. Vítor, desde 2008 até 2017, já passaram quase 10 anos, não é? Desde que tu começaste, enfim, a fazer essas pesquisas, a partilhar-se a informação, digamos que noções é que foste adquirindo, que, digamos que decepções, que também que, enfim, se quiseres, que alegrias é que tiveste ou descobri algumas coisas, durante este tempo todo, que balança é que tens feito, ou que fazes mais ou menos desse trabalho? E que tipo também de, digamos, de reações é que tens tido? Pronto, digamos, tens muita gente a partilhar a tua informação também, depois, no Facebook, etc., não é? Sim, a grande alegria foi descobrir que já existe um modelo económico que resolvia praticamente 90% dos problemas da humanidade, que ele já está implantado em muitos lugares no mundo, que é o cooperativismo. Por exemplo, onde é que ele está implantado? Em Portugal é conhecido mais o cooperativismo na área agrícola, em que, digamos que, se utiliza, sei lá, 30% ou 40% da força do cooperativismo. Mas já há-lhe sítios em que ele é utilizado quase 100%, que é nas cooperativas de produção e nas cooperativas de consumo, onde o grande exemplo, o maior exemplo do mundo é aqui na Espanha, no País Basco, a Mondragon. Uma província, é uma cooperativa com 200, um conglomerado de 200 cooperativas, inclui uma universidade, bancos, seguradoras, do tipo continente, etc. Depois também ali na zona de Itália, também há um... Ou seja, isso, deixa-me só parar aí, porque tu dizes que é o maior exemplo de cooperativismo no mundo. Isso é mais que uma empresa, Vítor? É uma empresa, é uma empresa que é um conjunto de 200 cooperativas, são 200 empresas, uma mais conhecida para nós aqui em Portugal é a Fagor, eletrodomésticos. Sim, em Portugal. É um gigante, é um gigante, não sei se é o segundo maior grupo empresarial de Espanha, ou o segundo, ou o quinto, ou qualquer coisa assim. Fatura não sei quantos bilhões. É uma coisa enorme mesmo, e pronto, já tem também 50 anos. Depois em Itália também existe uma zona, que é a zona mais rica da Europa, que é 8 em cada 10 empresas são cooperativas, também... Portanto, já está muito avançada aí. Depois já, pronto, esses são os dois, tipo, os conglomerados maiores. E depois existem, espalhados pelo mundo, vários outros exemplos de sucesso. Ou seja, há uma luz ao fundo do túnel... Exatamente, essa foi a parte, a alegria foi essa, saber que já existe, já foi implementada, não é nada que nós tínhamos que inventar, já está tudo, a roda já foi inventada. Mas achas que há alguma diferença entre, digamos, o tipo de pessoas onde essas, enfim, essa é política, no fim, ao fim e ao cabo, que há uma questão política, política, vamos lá ver, uma política, digamos, vinda de um governo onde a coisa seja implementada, mas mais uma iniciativa das próprias pessoas. A Samão Dragão, como me refere, já tem cerca de 50 anos, mas há, consideras, porque há alguns, enfim, economistas, estudiadoras barra economistas, ou vice-versa, que apontam um pouco, digamos, a questão geográfica para determinado tipo de evolução ou atraso das populações. Consideras isso, digamos, um fator, digamos, determinante também, o tipo de pessoas que estão em determinados locais, digamos, do globo, no caso particular, aqui no nosso de Europa, te referiste o País Basco, referiste a uma zona de Itália, que se põe que será o norte de Itália. Penso que sim. Agora não me lembro o meu nome, onde é que é, mas penso que sim. É assim, pegando o caso da Samão Dragão, o que é que começou ali? Porque foi uma pessoa, um padre, que já nos anos 50 vivia os podres do capitalismo, tradicional, e pesquisou outras formas de sistema económico, não é? E depois certamente conheceu, porque o cooperativismo nasceu em 1850, ou qualquer coisa assim, em Inglaterra, em Rochdale, e lá evoluiu bastante também naquela altura, e certamente conheceu, e depois ele conheceu e divulgou lá em Mondragon. Ele foi dar aulas para uma escola, e depois começou a divulgar o cooperativismo na escola, e depois houve 5 alunos que pegaram nas ideias deles e construíram uma cooperativa. E depois porquê cresceu tanto? Porque ele era um padre, ou seja, era uma pessoa muito conceituada, conceituada, conseguiu reunir as pessoas, depois quando foi preciso, quando a empresa cresceu, eles queriam abrir mais empresas, não tinham dinheiro, foram falar com ele, e ele conseguiu transmitir à população daquela região, daquela província, que se estivessem a investir nas cooperativas, que estavam a investir em si próprios, porque gerava ali trabalho, e fundou ali um banco, e começou a entrar dinheiro, e abriu novos cooperativas, ou seja, para isto, as cooperativas surgirem, é preciso ter alguém com espírito de liderança, normalmente é assim que acontece, nos casos que eu conheço, há sempre uma ou duas pessoas que se destacam pelo seu espírito de liderança e pela sua proatividade, pessoas ativas, normalmente é assim, depois também há casos que são grupos de pessoas, não é? Mas isto não é uma solução que parte de baixo, e daí também a dificuldade, e essa é a parte triste, é que é difícil as pessoas conhecerem o cooperativismo, conhecerem, não é difícil, é preciso, tem que se dedicar um bocado a estudar, e depois também é difícil começar, porque é preciso as pessoas unirem-se, é preciso arranjar dinheiro, para entre elas abrirem a empresa, e é difícil, não é? Se fosses explicar, tipo, a uma criança de 10 anos, como é que lhe explicarias, digamos, o que é esse cooperativismo que tu tanto defendes? É assim, o cooperativismo é uma forma de não ser explorado, em que tu vais, por exemplo, ao continente, porque no cooperativismo de consumo, tu pagas 100 euros de produtos, 10 euros de lucro, por exemplo, ou 20, vão para o Belmir de Azevedo, não é? O cooperativismo não, as cooperativas não têm lucro, ou seja, tu os 100 euros que tu estás a dar, é 100 euros, ou seja, em vez de dar 100, dá 80, porque não há lucro, nas cooperativas de consumo não há lucro, portanto, não estás a se explorar. Nas cooperativas de produção, por exemplo, pegando um exemplo, na Apple, por exemplo, foi um exemplo que eu peguei, por exemplo, na Apple, uma empresa de produção, a Apple teve não sei quantos bilhões de lucros, que se esse lucro fosse distribuído pelos trabalhadores, dava cerca de 100 mil euros, além dos salários, dava cerca de 100 mil euros por cada trabalhador, ou seja, o cooperativismo é uma forma de as pessoas não serem exploradas, nem explorarem ninguém, ou seja, os que trabalham são os que recebem, no caso da produção, o cooperativismo de produção, as pessoas que trabalham são as que recebem os lucros, enquanto uma empresa tradicional do trabalho, os lucros vai para os acionistas, por isso é que cada vez existem mais desigualdades entre ricos e pobres, cada vez há mais ricos e mais pobres, e por causa desse tipo de empresa que é mais usado, que é o cooperativismo tradicional. No cooperativismo não há exploração humana nesse aspecto. Ninguém manda, digamos lá, ou acreditas que haveria menos desemprego, por exemplo, com a solução do cooperativismo? Sim, isso é um facto, isso é um facto, por exemplo, quando foi a Mondragon, quando houve a crise de 2008, também foi, também atacou a Mondragon, obviamente, ela está no mercado, e o que eles foi dividir, por exemplo, houve empresas que ficaram com menos trabalho, e então eles passaram esses trabalhadores dessas empresas que tinham menos trabalho para outras, e aguentaram-se ali, não houve nenhum desemprego na Mondragon, ou seja, e o que é que acontece, o que é que aconteceria naturalmente no mundo cooperativo, e tenho um vídeo do economista, de um dos economistas mais famosos dos Estados Unidos, que é o Richard Wolff, que ele diz que se todas as empresas fossem cooperativas, quando houvesse menos trabalho, reduzia-se o horário de trabalho. Como havia menos trabalho, em vez das pessoas indo para desemprego, reduzia-se o horário de trabalho. E reduzia-se automaticamente também o dinheiro, certo? O ordenado? Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Muito bem. Estamos a falar com o Vitor Mendes, ativista social, tem uma página na internet, do modelo cooperativo familiar, podem pesquisar na internet, MCF, certo, Vitor? Modelo cooperativo. Na internet, no Facebook, é modelo cooperativo familiar. E sim, mas... E na... O site é www.novacomunidade.org. Muito bem. E vamos continuar a falar com o Vitor Mendes. Daqui a instantes temos um bravíssimo bloco comercial. Vamos abordar a questão das moedas sociais, moedas locais ou moedas alternativas. Há vários nomes para estas moedas que estão a surgir um pouco por várias comunidades, por todo o mundo. Mas daqui a instantes, no programa Café Duplo, desta sexta-feira, Santiago. Ora, outra das pesquisas que eu me apercebi, que fizeste, digamos, bastante desobjetiva, foi a questão, digamos, das moedas sociais, moedas alternativas. Como é que também, pensando nessa criança de 10 anos, porque eu posso ser eu? Como é que me explicarias isso, digamos, assim, por miúdos? Ou talvez começar por dizer como é que eu... Porque é que pesquisei este tema, não é? Porque é que pesquisei... Já agora, não é? Porque é que... Em 2008, quando comecei a minha pesquisa, não é? Sobre o porquê que existiam os problemas, conheci o momento Zeitgeist e vários outros, e vários, muitos documentários, e eles diziam que um dos problemas da humanidade que era o sistema monetário, que estava viciado. Ou seja, e para além disso, também era uma coisa que, desde criança, que sempre uma coisa que me fascinou. Quer dizer, o dinheiro circula em todo lado, não é? E eu, criança, como certamente quase todas as pessoas fizeram essa questão, mas quem é que imprimo o dinheiro, não é? Quem é que... Quanto dinheiro é que existe? Quem é que decide quanto dinheiro é que existe? Como é que... O que é que é isso, a inflação? Mas isso é uma questão que normalmente não se debate, não é? Nem lá nenhum, quase. Não, mas acho que não deve só ser eu a ter essa curiosidade, acho que eu, não sei. Mas eu deixo de criança que tinha essa curiosidade, saber como é que funcionava isso do dinheiro, não é? Provavelmente nós portugueses e os gregos, às tantas, não é? Só começamos a pensar nisso depois de 2007, 2008, não, depois de toda esta avalanche, toda esta crise, não é? Parece que é verdade. E pronto, sempre teve essa curiosidade e depois, quando eu... Vários comentários, vários projetos apontavam no sistema monetário, então eu decidi pesquisar como é que funciona um sistema monetário, como é que... E depois aí, como vi muitos comentários, é uma coisa, no início parece bastante complicada, mas depois, a melhor forma de entender como é que funciona e deve funcionar o sistema monetário, é analisar então as moedas alternativas, porque as moedas alternativas, ou comunitárias, ou sociais, como quiserem chamar, são um sistema monetário em um ponto pequeno. Eu, na minha aldeia, posso fazer aqui um sistema monetário. E então aí, é que nós vemos que o que é... como é que deve funcionar um sistema monetário, e como é que não deve funcionar. Então, o sistema monetário, como realmente tinham avisado, é... é... neste momento, é das... é o maior, talvez o maior mecanismo de extração de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Através de dois mecanismos. Um é o juro, porque o dinheiro é todo criado através de dívida. A dívida é tão em juros. Os juros, onde quer que seja aplicado, é o pobre que paga o rico. A maneira que está constantemente a redupiar o dinheiro, a ser reciclado, é sempre... o dinheiro está sempre do pobre para o mais rico. E outro mecanismo, também é falado por alguns economistas, é a inflação. A inflação há dois tipos, que é o natural e o provocado. O provocado é também uma forma de extrair dinheiro do mais pobre para o mais rico. São dois mecanismos. Basicamente, é esse o problema do sistema monetário. Explica-lhe essa questão. Falaste do dinheiro que é criado através de dívida. Como é que funciona isso através de dívida comum? Através de dívida... Pronto, isso aí tem que se... E se... Pronto, quem quiser pesquisar esse assunto tem que ver vários documentários e pronto, pesquisar a informação através de... Nós utilizamos um sistema que é o... Que o dinheiro é criado... É criado, por exemplo, dinheiro quando é pedido um crédito a um banco. Vou pedir um crédito a um banco, esse banco não vai lá buscar dinheiro que foi depositado por outras pessoas, como normalmente as pessoas pensam. Ao pedir o crédito é logo feito a criar dinheiro do nada. Do nada. Chama-se, pronto, através de dívida. E... E... E obviamente que tem... Depois tem juros, não é? E depois outra característica interessante é que como o... Depois a pessoa vai ter que pagar aquela dívida, não é? E com o juro. Claro. Mas o juro não foi emprestado. Ou seja, ele vai ter que buscar o juro a outra pessoa. Ou seja, normalmente... Ou seja, vai... Nunca vai haver dinheiro para pagar o juro. Tem que haver sempre alguém a falir para alguém conseguir pagar os juros. Daí que muita gente compara, digamos, o nosso sistema financeiro a um sistema em pirâmide. Exatamente. É. É um sistema em pirâmide. Pronto. Tem que haver sempre uma constante criação e desvalorização da moeda, não é? Sim. Tem que ser... A moeda criada através de dívida mais juros. O dinheiro dos juros como não é criado tem que sempre haver alguém. Ou cria-se mais dinheiro para pagar para pagar esses juros. Ou seja, a massa monetária vai sempre aumentando. Ou então outra forma de destruição diminuir a baixa a diminuir a massa monetária é através das falências. Tem que haver sempre alguém a falir. Que ao falir não se paga a dívida o dinheiro desaparece. Ou seja, há distribuição de dinheiro. De maneira que as falências estão embutidas mesmo no sistema. Fazem parte do sistema. Exatamente. Por isso é que as moedas alternativas não têm juros. E quando é posto no dinheiro circular também tem que ser o dinheiro tem que ser dado igualmente a todos. Porque se não... Tu já pesquisaste isso? Tens vários vídeos, vários documentários na tua página. Onde é que estas moedas alternativas e de que forma é que elas têm vindo a ser, digamos, implementadas, Vítor? Os melhores exemplos de moedas alternativas que eu comprei de comunitários que eu conheço é no Brasil. Estamos a falar de dinheiro diferente daquilo que os bancos têm, enfim, que o sistema financeiro funciona em cada país, certo? São notas diferentes, moedas diferentes. São moedas que só existem, por exemplo, normalmente é numa cidade. Por exemplo, em Brixton, na Inglaterra, tem uma moeda própria da cidade. Um dos mais conhecidos do mundo é no Brasil, o Banco Palma. Existe a Palma. Ou seja, é aqui uma cidade, em Monsimigina do Porto, que cria uma moeda própria. Até por acaso, até já foi criada aqui no Porto, é o EcoSol, mas acho que não nos chegou a vingar. Mas pronto, uma cidade, vamos imaginar aqui o Porto, cria uma moeda própria. E essa moeda só é aceite no Porto. Obviamente, se quem vai com ela para Lisboa, Lisboa não é aceite, não vale nada. Por isso que normalmente isso é usado em moedas alternativas. O grande argumento é uma forma de fixar o dinheiro nas comunidades. Porque, imaginas que eu vivo aqui no Porto, se eu pagar com euros e quiser comprar numa mesa, por exemplo, posso ir ao IKEA e pago com euros, não é? E esses euros vão para a Suécia, um fabricante da Suécia. O lucro, não é? se eu pagar com uma moeda do Porto, esse dinheiro só é aceite no Porto, portanto, eu estou, vou comprar a mesa a um carpinteiro do Porto. Ou seja, é uma forma... Até podes comprar no IKEA, mas entretanto, o IKEA não enviava aquilo para a Suécia. O IKEA não aceita. Vamos supor que aceitaria. Digamos, eles não iriam enviar esse lucro para a Suécia, porque essa moeda lá não valeria nada. Exatamente. Teria que comprar, poderia aceitar, só que depois teria que comprar a Suécia do Porto. Aí é que me parece que reside, digamos, o cerne da questão. Esse dinheiro seria, digamos, reinvestido ou recolocado, digamos, em movimento num comerciante ou no comércio ou na economia do Porto, porto bem. Exatamente. Exatamente. Isso é que é o grande argumento que é normalmente usado em todo lado. O problema é, nas pesquisas que tens feito aí deste o exemplo do caso do Palma, o Banco Palma, não é? Depois, isto, digamos, não, digamos, as autoridades de um país, de cada país, não, não, digamos, isto não deve ser uma solução muito bem aceita, não é? Não. O Banco Palma teve que lutar bastante contra o Banco Central Brasileiro. Parece que, mas já vi isso em alguns comentários que eles tiveram que foder, tipo, uma luta, uma luta de advogados, se calhar, não é? Porque os bancos centrais não querem perder o poder. Sim, repare, eles tu imaginaram uma loja qualquer, eles têm, digamos, um sistema, digamos, ali nas caixas registadoras, fica tudo agora registar tudo, digamos, centralizado, as pessoas não podem, como é que isso iria funcionar, digamos, numa economia local, a pessoa exigir a fatura, por exemplo, como é que isso, quer dizer, estou a ver uma série de problemas depois relativamente a isso tudo, não? Não, quer dizer, quer dizer, isso é uma parte técnica que já existe, já está a funcionar na Alemanha, já tem vídeos da Alemanha, de Inglaterra, do Brasil, eles, pronto, se arranjaram soluções técnicas para isso, não é? Isso não, basicamente, é um pagamento igual aos outros. Eles fizeram as coisas de tal forma que eles têm um banco, um banco para a Alemanha, um banco igual aos outros, praticamente, fazem empréstimos, têm multibanco, etc, é um sistema mais avançado. Portanto, eles lá arranjaram formas técnicas de fazer isso, não é? Mas, por exemplo, na Grécia, tenho vídeos sobre a Grécia, aliás, que já passaram na RTP, que os gregos quando viram-se aflitos lá, quando houve a crise, também houve uma exclusão de moedas, de moedas comunitárias. E nem sequer precisa ter, e depois há vários, podes, nem sequer é preciso ter uma coisa muito avançada, não é? pode até ser só uma coisa de entrar créditos e débitos online, existe um programa gratuito online para fazer isso, nem precisa de haver moeda em papel. Pois há, há várias. Aliás, eu creio que em Barcelona há uma dessas moedas que só funciona mesmo a um nível, digamos, digital, não é? Mas, tenho um vídeo também sobre isso, sobre o Ecosol da Catalunya, a Barcelona, e não sei como é que funciona, mas pode funcionar de qualquer, de várias maneiras, há vários, por exemplo, um caso muito, ainda antes de ontem passou na televisão um documentário que chama-se Amanhã, na RTP1, às 11 da noite, que já é a segunda vez que passa, e é dos documentários mais amassados que já passou na RTP, e ele aborda também essa problemática do dinheiro, e dá exemplos das moedas comunitárias, e por exemplo, na Suíça, a Suíça, enquanto país, também tem uma moeda naquele caso não é bem comunitária, mas é uma moeda alternativa, para além do Franco Suíça, tem uma moeda que só funciona entre empresas, que está lá explicada nesse documentário, que é tipo uma moeda alternativa também, em vez de funcionar só numa comunidade, funciona só entre empresas, mas digamos que em termos de um exemplo estatal, um exemplo mais alargado, esse é o exemplo número um no mundo, e que é apresentado nesse documentário. Verias-os com bons olhos, estamos agora aí perto das autárquicas, se surgissem alguma ideia relativamente a esta questão? Eu vejo sempre com bons olhos, tudo o que seja soluções progressistas, mas no Portugal, o que Portugal tem mais avançado nesse, e ainda não falámos, é o Banco do Tempo, é um projeto que eu também percado acho cheiríssimo, acho que eu adorava que houvesse aqui, aqui perto, e há aqui perto, mas não é bem perto, em Santa Maria da Feira existe, que é o Banco do Tempo, que é, a moeda é o tempo, é a hora, a moeda é a hora, faz com horas e recebe com horas. E como é que isso funciona? Por exemplo, imaginemos que eu precisava de um serviço de costura, contatava alguém do Banco do Tempo que soubesse costura e vinha uma hora trabalhar uma hora de costura para mim, e eu, quando ele acabava de trabalho, eu passava-lhe um cheque de uma hora, e depois, essa pessoa com esse cheque podia, imaginemos que precisava que arranjasse-lhe um computador, vinha outra pessoa do Banco do Tempo para arranjá-la um computador durante uma hora, ele pagava esse choque de uma hora, ou seja, é um conceito também muito giro que eu adoro porque ali não existem salários mais altos, salários mais baixos, ou seja, é a hora, é o tempo, é uma hora, seja em que trabalho for. Emissão do Café Duplo desta sexta-feira estamos a 1 de setembro, estamos em linha via Skype com o Vitor Menos, ativista social. Vitor, ainda estás por aí? Sim. sim. Ok. Aquecimento global, como é que estamos? Quer dizer, como é que estamos? Essa pergunta depende de quem a fazes, não é? Há opiniões quase para todos os gostos, mas o programa geral é que estamos muito mal, a situação está muito perigosa e na minha opinião pessoal, e depois de ter me ligado muito cientista sobre isso, é que eu sou mesmo daquelas pessoas mais pessimistas, não é como se estivéssemos, como se os meus filhos estivessem no corredor da morte, como se suma a dizer, está mesmo bastante perigosa. os últimos anos têm alarmado os cientistas, está a ver correr um aquecimento mesmo muito forte e ninguém sabe o que é que pode, no futuro, ninguém sabe, existem opiniões para todos os gostos, mas estão todas negras, opiniões todas negras. Mas já há muito que se ouve dizer que o futuro despretence, não é? É verdade. Olha, que cientistas, que nomes assim mais famosos é que pode citar e que opiniões é que eles têm vindo a defender? Assim, o mais conhecido do mundo é o James Hansen que foi diretor da NASA durante vários anos e eu tenho dois ou três vídeos com ele. e portanto ele é essa ele estava bastante preocupado até lançou um vídeo com ele com os netos a pedir ajuda para ver se conseguem que o governo americano faça muito mais. Mas digamos que essa ainda é das vozes mais, é mais conceituada mas é das menos pessimistas, ou seja, que vamos lá que vai aquecer um grau ou dois mas agora existem cientistas que que dizem que em 2050 que já que já aqueceram três ou quatro graus existe é um campo que não existe um consenso porque é previsão ou seja não é matemática não é uma ciência de matemática é uma ciência exata é uma previsão ninguém sabe o que é que isso nunca aconteceu depois também há digamos as fake news há digamos haverá campanhas a exagerar haverá campanhas digamos a denegreir também aquilo que poderá ser a verdadeira informação sim isso é tudo na internet é como no mundo tem estudo não é? claro mas eu quando falo é só de por exemplo um caso em Portugal poderias para esse assunto convidar professores universitários as minhas fontes são só pessoas com estudos na área professores universitários só isso é que me interessa são climatologistas que querem a sua vida a estudar o clima e por exemplo em Portugal se tu me pudiste uma sugestão para um programa de televisão eu sugiri dois ou três que já foram à televisão por exemplo professores universitários e a primeira delas é que é o mais importante eu estou a falar de professores universitários o James Anderson é americano mas existem ingleses etc brasileiros eu tenho o seu amigo de facebook de dois brasileiros e já estão extremamente preocupados é quase estou a falar com eles ao ouvi-los falarem é como se tivéssemos o colapso está eminente o colapso da sociedade já chegamos ao ponto de não retorno? sim, sim quer dizer porque não que técnica quando se diz não retorno é que normalmente quando vês os comentários vê-se está muito mal está muito mal mas ainda é possível se travarmos a fundo quer dizer tecnicamente se travássemos a fundo se reflustrássemos novamente se parássemos de emitir gases talvez talvez agora mas isso é um isso é mudar isso é não se está a caminhar nada para isso está-se cada vez a poluir mais e estas agora muito falado nos Estados Unidos com o Trump está a abolir tudo o que o Obama fez em termos de reduzir o aumento nem é caso de diminuir os gases é travar o aumento ainda mais nesse caso até a China está mais avançada em termos de reduzir mas não se está a fazer nada de concreto isso é que é achas que há uma ligação digamos evidente nestas catástrofes estes furacões que tem assolado nos Estados Unidos sim claro e mesmo o nosso clima aqui também tivemos um verão muito seco uma primavera muito seco um ano aliás seco e por exemplo talvez tu ou eu por exemplo nos meus contactos que tenho pouca gente não conheço muita gente mas conheço por exemplo professores universitários da área da agricultura e eles eles também estão preocupados porque veem que nos últimos anos o tempo está a mudar o clima está a mudar bastante nas culturas que eles acompanham na laranja no algarve etc e agricultores eles próprios notam que o tempo está bastante diferente quer dizer não é só os cientistas a população já começa a ter esse feedback as pessoas que lidam com a agricultura etc e pronto depois o difícil é saber o que é que vai acontecer mas eu do que já aconteceu no passado nós estamos já no passado já houve situações em que foram libertados gases muito rapidamente mas nós estamos a fazer isso ainda muito mais rápido do que aconteceu no passado de maneira que tudo indica que o colapso está iminente da sociedade e não há luz ao fundo do túnel aí? não e não há luz ao fundo do túnel mesmo? da minha investigação não agora eu sou apenas um pesquisador quem quiser ter saber se há luz ao fundo do túnel ou não deve saber a opinião dos professores de climatologia mas do que eu pesquiso deles no que eles dizem acompanho o seu trabalho etc não há luz ao fundo do túnel ou seja naquilo que eu te disse havia luz ao fundo do túnel talvez se parássemos de emitir mais gases e se voltássemos a reflorestar o planeta para absorver o CO2 se isso fosse feito talvez já não é certo mas talvez mas se isso não foi feito e isso não é feito isso é uma mudança muito e ainda por cima agora tem a ser anunciada que o presidente do Brasil lá na praia com umas negociatas lá na Amazónia não é? esse é outro é o Trump é o Trump na América e o Temer no Brasil são duas nodas é outro Trump queram atrasar e empatar a gente estamos a rir mas isso não dá para rir não vale a pena chorar temos que fazer o nosso viver o dia e fazer o que pudermos claro Vítor Mendes ativista social onde é que se pode encontrar então? o site é www.novacomunidade.org e no Facebook é o modelo cooperativo familiar a página Vítor um abraço e muito obrigado muito obrigado por ter estado connosco Vítor Mendes